Olá, pessoal. Bom, nesse vídeo, então, nós vamos utilizar a técnica de Naive Bayes, né, para construirmos um classificador, ok? E aí, nós vimos na aula teórica, no vídeo anterior, que o algoritmo de Naive Bayes é utilizado apenas em problemas de classificação. Só que a gente pode ter, né, como variável resposta, uma variável do tipo dicotômica, ou seja, com dois desfechos, mas também policotômica com três ou mais, né, categorias. Então, gente, aqui, né, a fim da gente mostrar como que funciona o nosso algoritmo de Naive Bayes no R, eu vou trazer para vocês, né, um exemplo com um problema de duas classes e um problema com três ou mais classes, tá? E vocês vão perceber, né, que conforme a gente for evoluindo ao longo aqui das aulas do curso, algumas coisas já vão ser, é... já vão estar bem consolidadas, né? Então, a gente já vai conseguir desempenhar esses códigos de forma mais rápida, tá bom? E o que for diferente, eu vou introduzindo para vocês aqui no nosso vídeo. Então, vamos lá? Bom, primeiramente, eu vou definir o diretório, certo? Como a gente sempre começa definindo o diretório, porque a gente tem lá a nossa pasta certinha para o nosso trabalho. E vou começar, então, com um exemplo de classificação com duas classes. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, o meu objetivo é que lá no final a gente faça uma comparação entre todas as técnicas, certo? E aí, no caso, a gente vai conseguir comparar regressão logística, KNN, naive base, árvore de decisão e random forest, por meio desse exemplo do Titanic, que é um problema de classificação com duas classes, ok? Então, por isso, novamente, eu estou utilizando aqueles mesmos conjuntos de treino e teste que a gente viu lá no vídeo do KNN, certo? E estou fazendo aquela correção que a gente viu, né? A necessidade de retirar aquela coluna X, que eram apenas as linhas e verificando, né? Verificando aqui aquelas nossas variáveis que estão codificadas como número, né? Como numérica e vamos transformá-las para fator e aquelas que estão codificadas como carácter, apesar do algoritmo entender, a gente vai transformar para fator também, tá? Então, tudo isso já estava no código anterior, certo? Então, se você está assistindo a esse vídeo isoladamente, eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores para que você entenda um pouco melhor o que a gente está fazendo aqui. Mas, basicamente, a gente está utilizando esse conjunto de treino e teste, que está lá no site, que a gente tem o link aqui embaixo, e fazendo algumas transformações nas variáveis, né? O nosso banco de dados é aquele banco de dados clássico do Titanic, em que a gente tem como variável desfecho, né? A nossa resposta, se a pessoa sobreviveu ou não. E, como variáveis explicativas, temos a tarifa, o porto de embarque, a classe do navio, o sexo, a idade e o número de irmãos, cônjuges ou pais e filhos a bordo, ok? Então, vamos lá. Bom, e aí, como a gente viu lá no KNN, a gente também precisa ajustar os nossos parâmetros. Não sei se vocês lembram lá da aula teórica, mas a gente tem algumas características como parâmetros no caso aqui do nosso Naive Base. Primeiro é a questão, né, quando a gente tem variáveis contínuas, né? A gente viu que uma alternativa seria categorizar essa variável contínua, mas a gente poderia perder muitas informações. Então, uma outra opção, né, uma outra alternativa é utilizar, né, uma função de densidade de probabilidade, tá? Podendo esta ser a distribuição normal ou alguma outra distribuição. Então, aqui, um dos argumentos, né, para a função Naive Base é o Use Kernel, tá? Que vai nos permitir usar uma estimativa de densidade de Kernel para variáveis contínuas versus uma estimativa de densidade gaussiana. Então, ele vai verificar se o melhor é utilizar uma distribuição normal ou, né, uma outra estimativa de densidade. Então, para quem não sabe, né, a estimativa de densidade de Kernel é uma forma não paramétrica para estimar a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória, ok? Então, além do Use Kernel, a gente tem outro argumento que é o Adjust, tá? Que vai permitir a gente definir a largura de banda dessa densidade de Kernel, tá? Então, números maiores vão indicar para a gente estimativa de densidade mais flexível. Essa largura de banda, a gente pode pensar, né, fazendo uma analogia lá ao nosso histograma, que vocês devem ter visto num curso de estatística, como a largura das barras, né, dos retângulos que compunham o nosso histograma. Então, essa associação que a gente pode fazer em largura de banda, tá? Para vocês entenderem um pouco como funciona isso. E o último argumento é o argumento FL, que nos permite incorporar o suavizador de Laplace, tá? Que vocês, né, viram lá quando a gente tem o problema da frequência zero, né? O que que acontece? Algumas probabilidades condicionais, elas podem ser zero, visto que uma determinada combinação de valores não apareceu no nosso conjunto de treinamento. e isso resultaria em uma probabilidade final igual a zero. Então, para que a gente não tenha esse tipo de problema, a gente pode acrescentar, né, um valor, né, ou uma unidade a todas aquelas categorias daquela variável que apresentou o problema de frequência zero. Ok? Então, se você não sabe o que é esse problema de frequência zero, eu também sugiro que vocês deem uma olhada no vídeo com o conteúdo teórico. Então, é isso. Vamos começar aqui nessa nossa etapa de ajuste de parâmetros. Lá no nosso vídeo de KNN, a gente utilizou uma abordagem de validação cruzada tenfold. Aqui, para trazer alguma coisa de diferente para vocês, eu vou utilizar, né, uma validação cruzada tenfold repetida três vezes. Então, é muito comum também a gente ver, né, esse tipo de validação cruzada. Só que no caso, no lugar de CV, a gente vai escrever repeated CV e vamos acrescentar ainda esse argumento de repeats, quantas vezes a gente quer repetir, certo? Além disso, né, diferente do vídeo do KNN, a gente está aqui com dois novos argumentos, que é class, class problems e summary function. Quando a gente tem um problema de classificação de duas classes, a gente pode incluir esses dois argumentos no nosso controle, tá, com o objetivo de que a nossa medida de avaliação, né, para a gente descobrir qual a melhor combinação de parâmetros, a gente poder utilizar, então, a área sob a curva ROC, porque, como vocês sabem, a área sob a curva ROC é uma medida que eu só consigo calcular em problemas de classificação binária, certo? Quando eu tenho três ou mais classes, eu não consigo calcular esse tipo de medida, ok? E aí, gente, neste caso aqui do Titanic, como os nossos possíveis desfechos são sobreviver ou não sobreviver, a gente tem um problema de duas classes, então, a gente pode adicionar esses dois argumentos quando a gente tem um problema de classificação de duas classes, ok? Então, aqui, defini qual vai ser o meu controle, que eu vou colocar dentro da minha função de treinamento, lembrando de sempre definir a nossa semente, para que a gente tenha resultados reproduzíveis, opa, que ele não encontrou, por quê? Porque eu não carreguei, né, eu esqueci de colocar aqui o pacote, a REC é responsável pela... por essa função de treinamento, tá? É sempre bom aparecerem esses errinhos, porque é o que acontece, né, no dia a dia, então, para vocês verem possíveis erros que possam aparecer no código de vocês, tá? E aí, gente, não sei se vocês lembram, mas no vídeo de KNN, para quem assistiu, a gente, né, estava trabalhando com um... com um hiperparâmetro, né, que era o número de vizinhos, tá? Aqui, como eu tenho três hiperparâmetros, eu vou gerar essas combinações de parâmetros, tá? Então, ele vai testar todas essas combinações. Então, eu estou utilizando aqui, para o argumento use kernel, true e false, né, ou seja, vai utilizar uma distribuição normal ou não, né, vai utilizar uma outra distribuição. em relação àquele argumento do suavizador de Laplace, né, zero ou um, ou seja, vou somar um ou não, né, basicamente seria isso. E o adjust, que seria a largura de banda, aqui de um a cinco. Esses valores são alguns valores, é... bem utilizados, né, nessa etapa de avaliação. No caso aqui, né, essa largura de banda, ela está sendo medida em desvios padrão, tá? Então, a gente está testando aqui um, dois, três, quatro ou cinco desvios, ok? Então, defini aqui as minhas possíveis combinações, certo? Vou, então, aqui treinar, né, treinar o meu modelo de Naive Base utilizando todas essas possíveis combinações, certo? Então, lembrando para vocês, o que a gente precisa colocar na função train? A nossa variável resposta em função das nossas variáveis explicativas, como eu quero utilizar todas aquelas variáveis, eu utilizo o pontinho. Qual método que eu vou utilizar? Então, NB indicando Naive Base. Vou fazer uma etapa de pré-processamento, é sempre bacana fazer isso quando a gente tem variáveis contínuas. Turn Length, né? Quantas vezes, né, eu vou avaliar. O Control, né, o controle que eu já defini aqui em cima, que é o CTRL. O Grid, né, então, no caso, que seria essas combinações, né, que eu gerei. E qual a métrica que eu vou utilizar para avaliar o desempenho do modelo com cada combinação de hiperparâmetros. Então, aqui, como eu falei para vocês, pelo fato de eu ter colocado aqui em cima esses dois argumentos, eu tenho condições, então, de utilizar a curva, ou melhor, a área sobre a curva Rho, que eu vou até colocar aqui para vocês, utilizando a AUC. Opa, AUC. Então, a gente consegue, né, utilizar a AUC como medida de desempenho. Lá no TNN, eu poderia ter utilizado essa alternativa? Poderia, porque a gente estava com esse mesmo problema de duas classes. mas eu quis trazer, né, essas duas alternativas para que vocês possam adaptar os códigos, né, de acordo com o problema que vocês têm aí. Ok? Então, quando a gente roda aqui, vamos lá. Olha o que aparece para a gente. Aparece uma mensagem de erro. E aí é erro mesmo, tá, gente? Eu costumo até falar para os meus alunos. Eu só tenho um erro quando aparece a palavrinha erro, porque é muito comum o R trazer algumas mensagens, né, de alerta. E aí não são mensagens de erro, são apenas alertas. Mas aqui é erro mesmo. Ele fala, pelo menos um dos níveis de classe, né, não é válido, né, no R, tá? E aí, gente, eu fui até procurar isso e descobri que esse algoritmo na Envybase, ele é um pouquinho chatinho. por quê? Como a nossa variável, né, survived, ela estava codificada como 0 e 1, tá? Se vocês olharem aqui novamente o str, ó, de train, ela estava codificada como 0 e 1, certo? Ele não estava aceitando isso. apesar de estar como fator, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu simplesmente modifiquei os níveis, né? Eu chamei aqui os níveis dessa minha variável, ou seja, os níveis são 0 e 1. Como 0 indica que não sobreviveu, eu estou transformando para M, tá? para trazer a ideia de morreu, né? Vamos dizer assim. Ou poderia colocar aqui N, S, né? Não sobreviveu. E o 1 de sobreviveu, tá? Então, fiz essa mudança tanto para o conjunto de treino quanto para o conjunto de teste. E aí, quando a gente roda, opa, eu esqueci de rodar aqui, né? Então, vamos lá. Quando a gente roda agora, a gente, né? Não vê mais essa mensagem de erro. Então, só para vocês verem, demora um pouquinho. Eu vou fazer, então, um corte no vídeo e aí eu já volto com o resultado. Bom, gente. Então, aqui no meu computador, demorou em torno de 2 minutinhos para rodar esse treinamento, tá? E aqui ele manda, né? Ele traz alguns warnings, mas a gente vai ver, né? Daqui a pouquinho, o que significam esses warnings que ele gerou aqui para a gente. E aí, quando eu chamo aqui meu NB fit, vocês vão ver, ó, por que ele demorou. Porque ele testou todas aquelas combinações, né? Use kernel falso ou verdadeiro, FL 0 ou 1 e o adjust de 1 a 5. Se vocês perceberem, ele também agora traz para a gente três colunas de desempenho. Área sobre a curva ROC, sensibilidade, especificidade. Então, se eu quisesse um modelo que fosse mais sensível, eu poderia utilizar a sensibilidade como um argumento, né? Para avaliar o desempenho. Se eu quisesse um modelo mais específico, mesma coisa. Então, aqui ele está avaliando pela área sobre a curva ROC e ele indicou aqui para a gente que, né, os valores finais foram FL igual a 0, use kernel igual a true e o adjust igual a 3, tá? E se a gente pedir um plot, né, agora a gente vai ver que ele vai testar, né, é... já... outras coisas, né? Não é só agora lá... Perdão. Não é só agora... lá quando a gente tinha no KNN que era apenas um hiperparâmetro. Aqui a gente já está olhando três hiperparâmetros. Bom, pessoal? Então, tem o meu modelo final que é um live base com FL igual a 0, use kernel igual a true e um adjust igual a 3. Feito isso, tendo o nosso modelo, o que a gente vai fazer logo em seguida? Vamos, então, gerar as nossas predições. Vou, então, atribuir aqui ao nosso conjunto, né, a nossa função predict, o nosso modelo treinado e o nosso conjunto de teste. Lembrando, gente, que essa função aqui, train, desse pacote carré, né, é uma função bem bacana porque além dela já treinar, né, utilizando aquela validação cruzada que a gente definiu inicialmente, ela já gera pra gente um modelo final. Qual é o modelo final? É o modelo gerado com todo o conjunto de treinamento com aqueles hiperparâmetros que foram escolhidos como os melhores, tá? Então, ela já traz tudo isso embutido ali nos seus resultados. Então, aqui eu tô pedindo como desfecho a probabilidade e aí, se eu ver aqui, aparecem pra mim algumas mensagens de alerta, tá? Olha, observação 70, 143, 342, 365, né, tá falando aqui uma probabilidade igual a zero, tá? Quando aparece esse tipo de erro, significa que aquela observação tem uma probabilidade de zero para todas as classes, ok? Então, normalmente, essa mensagem, ela aparece quando aquele caso, né, quando aquela observação, ela costuma ser um outlier extremo, tá? Então, novamente, é só um warning. Ai, não consegui rodar, então, deu erro. Não, não deu erro. É só uma mensagem de aviso falando, olha, essas observações apresentaram probabilidade zero para todas as classes, tá? porque provavelmente é um outlier extremo, tá certo? Bom, e aí, gente, feito isso, né, vamos verificar aqui o que apareceu para a gente, né? Então, igual lá no KNN, a gente também tem o quê? Duas colunas. Duas colunas com probabilidades. E aí, a gente tem na primeira coluna a probabilidade de morrer e na segunda coluna a probabilidade de sobreviver. Então, para quem assistiu a aula de Naive Base parte teórica, sabe que o Naive Base, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai escolher a classe que teve maior probabilidade. Então, para isso, basta eu definir um ponto de corte de 0.5. Então, se eu escolher a segunda coluna, né, se na segunda coluna eu tive um valor acima de 0.5, eu vou, então, classificar aquela observação como sobreviveu, se não como morreu. E faz todo sentido, né? Por exemplo, aqui o meu valor está abaixo de 0.5, então, eu classificaria como morreu. E, de fato, a probabilidade de morrer é muito alta, 0.98. Tá bom? Mesmo raciocínio que a gente utilizou no KNN. Então, agora eu passo a ter o meu resultado já com as classes S ou M. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai utilizar a nossa matriz de confusão, né, com o nosso resultado categorizado e a nossa variável survival do conjunto de teste. Então, informando aqui que, nesse caso, a minha categoria positiva seria o S de sobreviver. e o que que a gente observa aqui, né, uma acurácia de 0.79, tá, um capa de 0.49, então, se vocês pegarem lá, né, o que a gente viu no KNN, o KNN apresentou um desempenho superior, né, a gente percebe também que a sensibilidade foi bem baixinha, né, menos de 50%, enquanto que a especificidade ela foi boa, né, mais de 95%. Os valores preditivos, eles foram razoavelmente bons, vamos dizer assim, então, se a gente analisar aqui a nossa matriz de confusão, a gente percebe o quê? Que aqui a gente tinha 276 pessoas que morreram e o meu Naive Base conseguiu identificar 263, ele errou, então, em 13, certo? E no caso da sobrevivência, a gente tinha aqui 141, né, 141 pessoas e o que que aconteceu? Ele errou mais do que acertou, né, 72 pessoas, ele falou, ele indicou morte, sendo que foi sobrevivência, tá? e aí a gente também pode determinar nossa AUC, nossa curva ROC, área sobre a curva ROC, perdão, que foi de 0,89. Se eu não me engano, no KNN a gente encontrou algo acima de 90, né? Depois, né, a ideia é que a gente possa fazer uma comparação de todos esses classificadores. e a gente pode também determinar aquele melhor ponto de corte. Lembra que eu falei pra vocês, né, que essa determinação do ponto de corte é dada pela maior soma entre sensibilidade e especificidade? Então, aqui, ele indicou um ponto de corte muito baixinho, né, até um ponto de corte relativamente estranho, de 0,077, tá? Aí, o que que acaba acontecendo? Ele aumenta muito a sensibilidade e reduz a especificidade. Então, cabe também, né, a pessoa que tá desenvolvendo o seu classificador ter uma certa noção, né, do que que ela busca com aquele classificador. Eu quero um classificador que seja bom, né, pra identificar quem de fato é positivo, ou seja, que eu tenha poucos falsos positivos, ou que eu tenha poucos falsos negativos. Então, cabe também, né, ao pesquisador ter essa sensibilidade de tomar essa decisão na definição do ponto de corte, tá? Então, aí, acaba acontecendo isso, né, ele já não erra mais agora, pra quem sobreviveu, mas, em compensação, 186, perdão, 90 aqui, né, ele falou que sobreviveu, mas morreu, tá? Então, fica aí, cabe a vocês, né, fazerem essa análise crítica, bom? Então, a gente finaliza aqui essa parte com um problema de classificação binária, e aí, como na LiveBase tem condições, né, de realizar essa classificação de três ou mais categorias, eu trouxe aqui esse exemplo pra vocês, ok? Ah, o KNN não tinha condições de fazer isso? Tinha condições de fazer isso, tá? Só que, é, pra que a gente tenha um equilíbrio aqui nos vídeos, né, de tempo, a ideia é que em cada, cada algoritmo a gente tenha dois exemplos, tá bom? Então, vou aqui apagar tudo, tô utilizando esse comando pra apagar tudo, e eu vou utilizar o banco de dados íris, que é um banco bem famoso, tá? Em que ele traz pra mim 150 observações, né, são três espécies dessa flor íris, cetosa, virgínica e versicolor, tá? E eu tenho quatro medidas, né, comprimento e largura da sépula, comprimento e largura da pétala. Esse banco de dados é um banco de dados clássico, pra gente ensinar várias coisas nos cursos de estatística e aprendizado de máquina. É claro, gente, que é um banco de dados perfeitinho, né, vocês vão ver o que o desempenho vai ser ótimo, mas aqui a nossa ideia é trazer o passo a passo e vocês vão poder fazer a adaptação do código pro conjunto de dados de vocês, tá? Então aqui a gente já traz algo de diferente, porque, né, a gente tem que dividir em treino e teste, tá? Lá no nosso conjunto do Titanic, como a gente fez aquela, aquele todo tratamento, a gente já tinha um banco de treinamento, de teste separado, o próprio banco de dados, né, do, que vinha no R, já vinha separadinho em treino e teste, só que aqui a gente não tem essa separação, então pra isso a gente vai utilizar a função Create Date Partition, que também é do pacote CARRE, vocês estão vendo, né, que este pacote, ele é muito utilizado pra Machine Learning, tá? É uma excelente escolha. Então, novamente, eu vou definir minha semente aqui, porque eu quero fazer essa divisão, né, ela ser reproduzível, então se vocês forem rodar aí, vocês vão gerar a mesma partição desse conjunto de dados, e vou separar 70% para treinamento e 30% para teste, ok? Vou verificar se tem algum NA no meu conjunto de treinamento, eu não tenho, lembra lá que a gente viu na parte teórica que caso eu tenha, né, um Missing Data no meu conjunto de treinamento, ou eu vou ter que excluir aquela observação, caso eu não tenha condições de fazer uma imputação, enquanto que um Missing Data no conjunto de teste, pra mim, não é problema, porque simplesmente aquela variável, ela não vai ser considerada no cálculo da probabilidade, aquela variável que não tem informação pra aquela observação, pra aquela observação, tá gente, isso não acontece pra todas as observações, não, tá? E aí, gente, aqui eu não preciso nem explicar muito, né, porque o ajuste dos parâmetros vai ser a mesma coisa, a única diferença é que como o nosso problema agora tem três classes, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó, table, iris, espécies, né, que vai ser a nossa variável resposta, eu tenho três classes, certo, 50 observações em cada classe, então eu não posso utilizar aqueles argumentos pra um problema de classificação binária, lembra lá que a gente colocou class probes e, vamos relembrar aqui que eu já até esqueci, class probes e summary function, isso, então esses dois argumentos aqui a gente não pode utilizar neste caso porque a gente não tem um problema de classificação binária, ok, então a gente utiliza sem nada, vou continuar utilizando aqui um tenfold de três vezes, os mesmos argumentos, né, pros nossos hiperparâmetros e agora aqui eu só vou mudar, né, a nossa variável resposta é espécie e consequentemente aqui em acurácia, aqui na métrica eu não posso ter mais o rock, né, e vou ter que utilizar então acurácia ou capa. Então, rodando aqui o nosso, o nosso naivibase, novamente eu vou fazer um corte aqui no vídeo e volto quando ele terminar de treinar. bom, gente, agora foi bem rápido, nem precisou de corte, na verdade, ele foi bem rapidinho, até porque a gente tem um menor número de observações do nosso conjunto de treinamento, só 105 observações, lá no Titanic a gente tinha 889, se eu não me engano, então vamos ver aqui o nosso modelinho, então ele falou pra gente que agora, né, o bacana é usar um FL igual a zero, use current igual a true e um adjunto igual a 1, tá, então aqui agora ele traz pra mim medidas de acurácia e de cálculo, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia ter um elevado desempenho aqui? Então, vocês podem observar, né, aqui, ó, a acurácia acima de 90%, tá, e aqui também a gente poderia ver o plot, ok? Bom, então, vou fazer, né, aqui as predições, tá, e aí, só pra mostrar pra vocês que lá em cima eu utilizei o argumento prob em type, ó, só pra vocês verem de novo, eu utilizei o argumento prob em type, pra quê? Pra que ele fornecesse pra mim as probabilidades. Se eu utilizo o argumento raw, ele já me dá as classes e nesse caso, gente, como a gente não consegue fazer uma área sobre a curva rock, a gente não consegue então determinar o melhor ponto de corte, o que que ele vai fazer? Ele simplesmente vai olhar, bom, pra aquela observação, qual classe teve maior probabilidade, então é essa que vai ser a categoria, ok? Porque a gente tem um problema de três classes neste caso, ok? Então, se vocês observarem aqui, ele já fornece com o type raw as categorias, e aí, como eu falei pra vocês, a gente não tem A ou C, logo a gente não tem sensibilidade, não tem especificidade, por quê? Porque a nossa matriz de confusão, ela é, né, pra gente calcular sensibilidade, especificidade, ela precisa ser dois por dois e aqui, o que que vai acontecer? Ela não vai ser dois por dois, porque eu tenho três categorias, né, ela vai ser três por três, certo? Então, o que que a gente precisa mudar aqui na nossa confusion matrix? eu preciso falar aqui, ó, o modo que vai ser everything, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai testar todas as situações, então, seria o seguinte, cetosa versus não cetosa, versicolor versus não versicolor, virgínica versus não virgínica. Só pra vocês entenderem aqui, ó, vamos chamar um help da confusion matrix, confusion matrix, pedir aqui um help, então, aqui do pacote carré, e aqui, mode, né, então, ó, ou eu posso colocar sensibilidade e especificidade, precision and recall, ou everything, tá? Então, aqui ele mostra como são calculados todos aqueles resultados que ele traz, estão bem bacanas, né, é sempre bom pedir o help, ok? Então, ele até mostra aqui, ó, exatamente o exemplo de três classes que a gente está utilizando aqui, tá? Então, só pra mostrar pra vocês, quando eu peço, então, a confusion matrix, o que ele vai trazer pra gente? Ele traz a matriz de confusão, então, percebam, eu só tenho aqui três casos de erro, né, eu tinha aqui duas virgínicas que foram classificadas como versicolor e uma versicolor que foi classificada como virgínica, tá? Então, eu só tive três errinhos, como eu falei pra vocês, é um exemplo de livro, por isso que a gente tem um alto desempenho. Então, a gente também continua tendo a curácia, o capa, né, e aqui, agora, essas medidas de sensibilidade, especificidade, e por aí vai, como eu falei pra vocês, a gente não tem condições de fazer com três classes, então, o que ele fez aqui pra calcular isso? Ele simplesmente juntou duas classes e fez versus a outra classe, então, aqui em cetosa, a gente teria, né, cetosa versus não cetosa, então, ele praticamente fez o seguinte, pegou essas duas colunas aqui com essas duas linhas e juntou, então, quando eu junto tudo isso, eu vou ficar o que? 15, 0, 0, e a soma desses valores aqui, que dá o que? 28, 29, 30, né, certo? Então, pra cetosa versus não cetosa, eu não tenho nenhum errinho, concordam? Então, por isso que eu tenho sensibilidade, especificidade, valor positivo positivo, valor positivo negativo, tudo isso igual a 100%, igual a 1. Agora, quando eu faço versicolor versus não versicolor, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, né, a gente vai juntar cetosa com virgínica, ok? A gente vai juntar cetosa com virgínica, então, eu passo a ter aqui, ó, 15 mais 0, certo? E aqui, ó, eu já sei que eu vou ter esse erro, né? Certo? Porque quando eu sou amucetosa com virgínica, eu tenho, eu tenho esse erro, tá? tá? Então, agora, o que que acontece? Eu não tenho uma sensibilidade, uma especificidade de 100%, porque eu tenho, né, um errinho, ok? Certo, gente? Então, a mesma coisa para virgínica, eu vou fazer virgínica versus não virgínica, então, eu vou juntar aqui, cetosa com versicolor, tá? Então, quando eu juntar aqui, eu vou ter tudo isso aqui somado, né, ó, cetosa com versicolor, eu vou ter aqui 14, 15 com 14, então, aqui eu vou ter, né, uma casinha como se fosse 29, certo? 1 e 2, então, eu tenho o que? 3 errinhos, tá? Então, para a gente conseguir calcular essas medidas de sensibilidade, especificidade, a gente precisa fazer essa 1, uma categoria versus as demais juntas. E aí, aqui apareceram outras medidas, né, Precision, Recall e F1, que não tinha aparecido lá em cima quando a gente pedia Confusion Matrix. O que que significa isso? Basta, gente, ó, vir aqui. O que que é Precision? A sobre A mais B. A sobre A mais B. O que que é o A mais? É só a gente olhar aqui, ó, A sobre A mais B. Então, isso aqui seria similar a um valor preditivo positivo calculado diretamente da tabela de contingência, tá? Enquanto Recall, A sobre A mais C, se vocês perceberem, é a mesma coisa que sensibilidade, tá bom? Então, são outros nomes que a gente pode utilizar, outras medidas, né, então, Recall é a mesma coisa que sensibilidade e Precision seria a mesma coisa que valor preditivo positivo, caso a minha tabela de contingência, né, minha matriz de confusão, ela esteja retratando a prevalência, ok? A verdadeira prevalência. E a medida F1 é uma medida que combina Precision com Recall, tá? E ela é muito utilizada quando a gente tem casos de medidas desbalanceadas, tá? Então, medidas não, dados, né, desbalanceados. Então, quando eu tenho uma categoria, né, uma classe com muitas observações e a outra classe sendo minoritária com poucas observações, a medida F1 ela é mais indicada do que a medida de acurácia, por exemplo. Tá bom, gente? Então, eu finalizo por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar sobre árvore de decisão. Até a próxima! Bom, gente, então, aqui no meu computador demorou em torno de dois minutinhos para rodar esse treinamento, tá? E aqui ele manda, né, ele traz alguns warnings, mas a gente vai ver, né, daqui a pouquinho o que que significam esses warnings que ele gerou aqui pra gente. E aí, quando eu chamo aqui meu NB fit, vocês vão ver, ó, por que que ele demorou, porque ele testou todas aquelas combinações, né, use kernel falso ou verdadeiro, FL 0 ou 1 e o adjust de 1 a 5. Se vocês perceberem, ele também agora traz pra gente três colunas de desempenho. Área sobre a curva ROC, sensibilidade, especificidade. Então, se eu quisesse um modelo que fosse mais sensível, eu poderia utilizar a sensibilidade como um argumento, né, pra avaliar o desempenho. Se eu quisesse um modelo mais específico, mesma coisa. Então, aqui ele tá avaliando pela área sobre a curva ROC e ele indicou aqui pra gente que, né, os valores finais foram FL igual a 0, use kernel igual a true e o adjust igual a 3, tá? E se a gente pedir um plot, né, agora a gente vai ver que ele vai testar, né, já outras coisas, né, não é só agora lá, perdão, não é só agora lá quando a gente tinha no KNN que era apenas um hiperparâmetro, aqui a gente já tá olhando três hiperparâmetros. Bom, pessoal, então, tem o meu modelo final que é um live base com FL igual a 0, use kernel igual a true e um adjust igual a 3. Feito isso, tendo o nosso modelo, o que a gente vai fazer logo em seguida? Vamos, então, gerar as nossas predições. Vou, então, atribuir aqui ao nosso conjunto, né, a nossa função predict, o nosso modelo treinado e o nosso conjunto de teste. Lembrando, gente, que essa função aqui, train, desse pacote que a ré, né, é uma função bem bacana porque além dela já treinar, né, utilizando aquela validação cruzada que a gente definiu inicialmente, ela já gera pra gente um modelo final. Qual é o modelo final? É o modelo gerado com todo o conjunto de treinamento com aqueles hiperparâmetros que foram escolhidos como os melhores, tá? Então, ela já traz tudo isso embutido ali nos seus resultados. Então, aqui eu tô pedindo como desfecho a probabilidade e aí se eu ver aqui, aparecem pra mim algumas mensagens de alerta, tá? Olha, observação 70, 143, 342, 365, né, tá falando aqui uma probabilidade igual a zero, tá? Quando aparece esse tipo de erro, significa que aquela observação tem uma probabilidade de zero para todas as classes, ok? Então, normalmente essa mensagem ela aparece quando aquele caso, né, quando aquela observação ela costuma ser um outlier extremo, tá? Então, novamente, é só um warning, ai, não consegui rodar então, deu erro, não, não deu erro, é só uma mensagem de aviso falando, olha, essas observações apresentaram probabilidade zero para todas as classes, tá? Porque, provavelmente, é um outlier extremo, tá certo? Bom, e aí, gente, feito isso, né, vamos verificar aqui o que apareceu para a gente, né? Então, igual lá no KNN, a gente também tem o quê? Duas colunas, duas colunas com probabilidades. E aí, a gente tem na primeira coluna a probabilidade de morrer e na segunda coluna a probabilidade de sobreviver. Então, para quem assistiu a aula de Naive Base parte teórica, sabe que o Naive Base, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai escolher a classe que teve maior probabilidade. Então, para isso, basta eu definir um ponto de corte de 0.5. Então, se eu escolher a segunda coluna, né, se na segunda coluna eu tive um valor acima de 0.5, eu vou, então, classificar aquela observação como sobreviveu, se não como morreu e faz todo sentido, né? Por exemplo, aqui o meu valor está abaixo de 0.5, então, eu classificaria como morreu e, de fato, a probabilidade de morrer é muito alta, 0.98, tá bom? Mesmo raciocínio que a gente utilizou no KNN. Então, agora eu passo a ter o meu resultado já com as classes S ou M. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai utilizar a nossa matriz de confusão, né, com o nosso resultado categorizado e a nossa variável survived do conjunto de teste. E estou informando aqui que, nesse caso, a minha categoria positiva seria o S de sobreviver. E o que a gente observa aqui? Uma acurácia de 0.79, tá? Um capa de 0.49, então, se vocês pegarem lá, né, o que a gente viu no KNN, o KNN apresentou um desempenho superior, né? A gente percebe também que a sensibilidade foi bem baixinha, né, menos de 50%, enquanto que a especificidade, ela foi boa, né? mais de 95%. Os valores preditivos, eles foram razoavelmente bons, vamos dizer assim. Então, se a gente analisar aqui a nossa matriz de confusão, a gente percebe o quê? Que aqui a gente tinha 276 pessoas que morreram e o meu Naive Base conseguiu identificar 263, ele errou, então, em 13, certo? E no caso da sobrevivência, a gente tinha aqui 141, né, 141 pessoas e o que que aconteceu? Ele errou mais do que acertou, né, 72 pessoas, ele falou, ele indicou morte, sendo que foi sobrevivência, tá? E aí, a gente também pode determinar nossa AUC, nossa curva ROC, área sobre a curva ROC, perdão, que foi de 0,89. Se eu não me engano, no KNN a gente encontrou algo acima de 90, né? Depois, né, a ideia é que a gente possa fazer uma comparação de todos esses classificadores. E a gente pode também determinar aquele melhor ponto de corte. Lembra que eu falei pra vocês, né, que essa determinação do ponto de corte é dada pela maior soma entre sensibilidade e especificidade? Então, aqui, ele indicou um ponto de corte muito baixinho, né, até um ponto de corte relativamente estranho, de 0,077, tá? Aí, o que que acaba acontecendo? Ele aumenta muito a sensibilidade e reduz a especificidade. Então, cabe também, né, a pessoa que tá desenvolvendo o seu classificador ter uma certa noção, né, do que que ela busca com aquele classificador. Eu quero um classificador que seja bom, né, pra identificar quem de fato é positivo, ou seja, que eu tenha poucos falsos positivos, ou que eu tenha poucos falsos negativos. Então, cabe também, né, ao pesquisador ter essa sensibilidade de tomar essa decisão na definição do ponto de corte, tá? Então, aí, acaba acontecendo isso, né, ele já não erra mais agora, pra quem sobreviveu, mas, em compensação, 186, perdão, 90 aqui, né, ele falou que sobreviveu, mas morreu, tá? Então, fica aí, a... Cabe a vocês, né, fazerem essa análise crítica, bom? Então, a gente finaliza aqui essa parte com um problema de classificação binária, e aí, como na EVBASE tem condições, né, de realizar essa classificação de três ou mais categorias, eu trouxe aqui esse exemplo pra vocês, ok? Ah, o KNN não tinha condições de fazer isso? tinha condições de fazer isso, tá? Só que, é... pra que a gente tenha um equilíbrio aqui nos vídeos, né, de tempo, a ideia é que em cada algoritmo a gente tenha dois exemplos, tá bom? Então, eu vou aqui apagar tudo, tô utilizando esse comando pra apagar tudo, e eu vou utilizar o banco de dados íris, que é um banco bem famoso, tá? Em que ele traz pra mim 150 observações, né, são três espécies dessa flor íris, cetosa, virgínica e versicolor, tá? E eu tenho quatro medidas, né, comprimento e largura da sépula, comprimento e largura da pétala. Esse banco de dados é um banco de dados clássico, pra gente ensinar várias coisas nos cursos de estatística e aprendizado de máquina. É claro, gente, que é um banco de dados perfeitinho, né, vocês vão ver o que o desempenho vai ser ótimo, mas aqui a nossa ideia é trazer o passo a passo e vocês vão poder fazer a adaptação do código pro conjunto de dados de vocês, tá? Então, aqui a gente já traz algo de diferente, porque, né, a gente tem que dividir em treino e teste, tá? Lá no nosso conjunto do Titanic, como a gente fez aquela, aquele todo tratamento, a gente já tinha um banco de treinamento e de teste separado, o próprio banco de dados, né, do, que vinha no R já vinha separadinho em treino e teste, só que aqui a gente não tem essa separação, então pra isso a gente vai utilizar a função create date partition, que também é do pacote carré, vocês estão vendo, né, que este pacote ele é muito utilizado pra machine learning, tá? É uma excelente escolha. Então, novamente, eu vou definir minha semente aqui, porque eu quero fazer essa divisão, né, ela ser reproduzível, então se vocês forem rodar aí, vocês vão gerar a mesma partição desse conjunto de dados e vou separar 70% para treinamento e 30% pra teste, ok? Vou verificar se tem algum NA no meu conjunto de treinamento, então não tenho, lembra lá que a gente viu na parte teórica que caso eu tenha, né, um missing data no meu conjunto de treinamento, ou eu vou ter que excluir aquela observação caso eu não tenha condições de fazer uma imputação, enquanto que um missing data no conjunto de teste pra mim não é problema porque simplesmente aquela variável ela não vai ser considerada no cálculo da probabilidade, aquela variável que não tem informação pra aquela observação, pra aquela observação, tá, gente? Isso não acontece pra todas as observações, não, tá? E aí, gente, aqui eu não preciso nem explicar muito, né, porque o ajuste dos parâmetros vai ser a mesma coisa, a única diferença é que como o nosso problema agora tem três classes, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó, table, íris, espécies, né, que vai ser a nossa variável resposta, eu tenho três classes, certo, 50 observações em cada classe, então eu não posso utilizar aqueles argumentos pra um problema de classificação binária, lembra lá que a gente colocou class probes e vamos relembrar aqui que eu já até esqueci, class probes e summary function, isso. Então, esses dois argumentos aqui a gente não pode utilizar neste caso porque a gente não tem um problema de classificação binária, ok? então a gente utiliza sem nada, vou continuar utilizando aqui um tenfold de três vezes os mesmos argumentos, né, para os nossos hiperparâmetros e agora aqui eu só vou mudar, né, a nossa variável resposta é espécie e consequentemente aqui em acurácia, aqui na métrica eu não posso ter mais o rock, né, e vou ter que utilizar então acurácia ou capa. Então, rodando aqui o nosso o nosso naive base, novamente eu vou fazer um corte aqui no vídeo e volto quando ele terminar de treinar. Bom, gente, agora foi bem rápido, nem precisou de corte, na verdade, ele ele foi bem rapidinho, até porque a gente tem um menor número de observações no nosso conjunto de treinamento, só 105 observações lá no Titanic a gente tinha 889, se eu não me engano. Então, vamos ver aqui o nosso modelinho. Então, ele falou pra gente que agora, né, o bacana é usar um FL igual a zero, use current igual a true e um adjust igual a 1, tá? Então, aqui agora ele traz pra mim medidas de acurácia e de capa. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia ter um elevado desempenho aqui? Então, vocês podem observar, né, aqui, ó, a acurácia acima de 90%, tá? E aqui também a gente poderia ver o plot, ok? Bom, então, vou fazer, né, aqui as predições, tá? E aí, só pra mostrar pra vocês que lá em cima eu utilizei o argumento prob in type, ó, só pra vocês verem de novo, eu utilizei o argumento prob in type, pra quê? Pra que ele fornecesse pra mim as probabilidades. Se eu utilizo o argumento raw, ele já me dá as classes e nesse caso, gente, como a gente não consegue fazer uma área sobre a curva rock, a gente não consegue, então, determinar o melhor ponto de corte, o que que ele vai fazer? Ele simplesmente vai olhar, bom, pra aquela observação, qual classe teve maior probabilidade, então é essa que vai ser a categoria, ok? Porque a gente tem um problema de três classes neste caso, ok? Então, se vocês observarem aqui, ele já fornece com o type raw as categorias. E aí, como eu falei pra vocês, a gente não tem ao ser, logo a gente não tem sensibilidade, não tem especificidade, por quê? Porque a nossa matriz de confusão, ela é, né, pra gente calcular sensibilidade, especificidade, ela precisa ser dois por dois. E aqui, o que que vai acontecer? Ela não vai ser dois por dois, porque eu tenho três categorias, né, ela vai ser três por três, certo? Então, o que que a gente precisa mudar aqui na nossa confusion matrix? Eu preciso falar aqui, ó, o modo, que vai ser everything, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai testar todas as situações, então, seria o seguinte, cetosa versus não cetosa, versicolor versus não versicolor, virgínica versus não virgínica. Só pra vocês entenderem aqui, ó, vamos chamar um help, né, da confusion matrix, confusion matrix, pedi aqui um help, então, aqui do pacote carré, e aqui, ó, mode, né, então, ó, ou eu posso colocar sensibilidade e especificidade, precision and recall, ou everything, tá? Então, aqui ele mostra como são calculadas todas aquelas, aqueles resultados que ele traz, então, bem bacana, né, é sempre bom pedir o help, ok? Então, ele até mostra aqui, ó, exatamente o exemplo de três classes que a gente está utilizando aqui, tá? Então, só pra mostrar pra vocês, quando eu peço, então, a confusion matrix, o que ele vai trazer pra gente? Ele traz a matriz de confusão, então, percebam, eu só tenho aqui três casos de erro, né, eu tinha aqui duas virgínicas que foram classificadas como versicolor e uma versicolor que foi classificada como virgínica, tá? Então, eu só tive três errinhos, como eu falei pra vocês, é um exemplo de livro, por isso que a gente tem um alto, desempenho. Então, a gente também continua tendo a curácia, o capa, né? E aqui, agora, essas medidas de sensibilidade, especificidade e por aí vai, como eu falei pra vocês, a gente não tem condições de fazer com três classes, então, o que ele fez aqui pra calcular isso? Ele simplesmente juntou duas classes e fez versus a outra classe, então, aqui em cetosa, a gente teria, né, cetosa versus não cetosa, então, ele praticamente fez o seguinte, pegou essas duas colunas aqui com essas duas linhas e juntou, então, quando eu junto tudo isso, eu vou ficar o quê? quinze, zero, zero e a soma desses valores aqui que dá o quê? Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, né? Certo? Então, pra cetosa versus não cetosa, eu não tenho nenhum errinho, concordam? Então, por isso que eu tenho sensibilidade, especificidade, valor positivo, valor positivo negativo, tudo isso igual a cem por cento, igual a um. Agora, quando eu faço versicolor versus não versicolor, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, né? A gente vai juntar cetosa com virgínica, ok? A gente vai juntar cetosa com virgínica. Então, eu passo a ter aqui, quinze mais zero, certo? E aqui, eu já sei que eu vou ter esse erro, né? certo? Porque quando eu sou cetosa com virgínica, eu tenho eu tenho esse erro, tá? Então, agora, o que que acontece? Eu não tenho uma sensibilidade, uma especificidade de cem por cento, porque eu tenho, né, um errinho, ok? Certo, gente? Então, a mesma coisa para virgínica, eu vou fazer virgínica versus não virgínica. Então, eu vou juntar aqui, cetosa com versicolor, tá? Então, quando eu juntar aqui, eu vou ter tudo isso aqui somado, né? Ó, cetosa com versicolor, eu vou ter aqui quatorze, quinze com quatorze, então, aqui eu vou ter, né, uma casinha como se fosse vinte e nove, certo? Um e dois, então, eu tenho o que? Três errinhos, tá? Então, para a gente conseguir calcular essas medidas de sensibilidade, especificidade, a gente precisa fazer essa um, uma categoria versus as demais juntas. E aí, aqui apareceram outras medidas, precision, recall e F1, que não tinha aparecido lá em cima quando a gente pedia confusion matrix. O que que significa isso? Basta, gente, vir aqui. O que que é precision? A sobre A mais B. A sobre A mais B. O que que é o A mais? É só a gente olhar aqui, ó, A sobre A mais B. Então, isso aqui seria similar a um valor preditivo positivo calculado calculado diretamente da tabela de contingência, tá? Enquanto recall, A sobre A mais C, se vocês perceberem, é a mesma coisa que sensibilidade, tá bom? Então, são outros nomes que a gente pode utilizar, outras medidas, né? Então, recall é a mesma coisa que sensibilidade e precision seria a mesma coisa que valor preditivo positivo caso a minha tabela de contingência, né? Minha matriz de confusão, ela esteja retratando a prevalência, ok? A verdadeira prevalência. E a medida F1 é uma medida que combina precision com recall, tá? E ela é muito utilizada quando a gente tem casos de medidas desbalanceadas, tá? Então, medidas não, dados, né? Desbalanceados. Então, quando eu tenho uma categoria, né? Uma classe com muitas observações e a outra classe sendo minoritária e com poucas observações, a medida F1 ela é mais indicada do que a medida de acurácia, por exemplo. Tá bom, gente? Então, eu finalizo por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar sobre árvores de decisão. Até a próxima!